Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Gira aqui, e agora vamos dar continuidade ao nosso curso Shell Script Profissional do Básico Avançado. Esse é o módulo 3, Depuração e Criação de Programas Profissionais. Agora que a gente já aprendeu a fazer uma documentação para os nossos programas que seja lida pelo comando main, o que a gente vai aprender na aula de hoje, é fazer essa instalação da documentação diretamente utilizando o nosso pacote Debian. Primeiramente a gente vai modificar essa documentação do cabeçalho para o nosso arquivo de testes, colocar ela no nosso pacote Debian, gerar o pacote Debian e fazer a instalação do script, do nosso programa, junto com a instalação da documentação. Eu vou pedir para quem não for inscrito no canal para aproveitar para se inscrever e ativar as notificações e para todo mundo deixar aquele like no vídeo. Também aqui na descrição tem o link com o nosso apoia-se, que você pode ser nosso apoiador por apenas 5 reais por mês. Para começar, a gente vai fazer uma cópia dessa documentação do cabeçalho, para teste 1, nosso arquivo teste 1, vai ser uma cópia de documentação. Eu vou alterar essa cópia só para a gente saber, acabei utilizando errado aqui o CP, eu vou colocar vi teste 1. Aqui a gente vai fazer ao invés do cabeçalho, a gente vai só modificar essas primeiras linhas, colocar aqui teste no lugar de cabeçalho, ok? Só para que a gente possa diferenciar. E aqui é essa primeira linha aqui da descrição. O resto eu vou deixar tudo igual, não é? Mas de acordo com o projeto, vocês vão fazendo a correção dessa documentação. Vou apagar vou colocar aqui o resto dessa linha aqui. Vou colocar aqui, este é um exemplo de teste de pacote dele. Ok? Vou colocar uma carinha feliz aqui só para a gente saber se trata desse nosso exemplo de teste. teste. Posso sair e salvar. Se eu utilizar o main para visualizar este nosso teste, aí eu vou colocar aqui .barra teste.1. Ok? Este aqui é um arquivo de teste, a gente vai instalar na seção 1, né? E este aqui é o resumo do nosso do nosso programa, da documentação do nosso programa, ok? Só para diferenciar da documentação do programa cabeçalho. Vou sair aqui com a letra Q. Então vamos fazer a instalação dessa documentação lá no nosso pacote Debian, ok? Gerar o pacote e fazer a instalação. Então primeiramente eu vou me mover para teste traço 0.1 traço .all. Vou dar um .ls. Está aqui o nosso pacote Debian. A gente primeiro tem que saber onde vai fazer a instalação da nossa documentação. Para isso eu vou utilizar o próprio comando main, né? Menos w, ls. Eu sei que a documentação do comando ls está nessa pasta aqui. Ok? Então é esse diretório aqui que eu vou ter que replicar, né? Essa estrutura de diretórios que eu vou ter que replicar dentro do meu pacote Debian. E lá dentro eu vou ter que colocar o meu arquivo gzip com a documentação. Então primeiro eu vou copiar a documentação que eu acabei de gerar. Está na pasta acima, né? Para essa pasta atual. Se eu der um .ls está aqui o arquivo com a documentação. Ok? E agora vamos replicar essa estrutura de diretórios aqui. Copiar isso aqui. Eu posso utilizar mkdir. Minus p. E colar aqui com shift ctrl v essa pasta aqui. Lembrando que eu preciso obrigatoriamente, antes de executar esse comando, tirar essa barra. Porque eu não quero que essa pasta seja gerada no diretório root. Eu quero que ela seja gerada aqui na pasta atual. Ok? Vou apertar enter aqui. Se eu der um ls. E se eu utilizar o comando tree para ver essa pasta usr. Dentro da pasta usr eu tenho o meu script na pasta bin. Ok? Que é o script test Debian. E também lá eu vou ter a minha pasta share main main1. Que é onde eu vou colocar a minha documentação test.1. Ok? Então primeiro eu vou precisar compactar com gzip. Então eu vou utilizar gzip. Vou utilizar direto o "-f". Porque eu não quero que ele mantenha essa documentação aqui. Eu vou colocar test 1. Vou apertar enter. Ctrl L. Ls. Está aqui a nossa documentação. Ok? Já em formato zipado. E aí eu vou mover essa documentação para a pasta atual usr. Share main main1. Ok? O arquivo que eu vou mover é o meu arquivo test 1.gz. Então eu vou mover esse arquivo para essa pasta aqui. Apertar enter. Ls. Utilizar o comando tree para verificar como é que está a minha estrutura de diretórios da minha pasta usr. Ok? Está aqui meu script em usr barra bin. E a minha documentação em barra usr share main main1 test 1.gz. Ok? Então está aqui a minha estrutura de diretórios replicando a estrutura de diretórios da instalação do meu pacote Debian. Só para visualizar. Essa minha pasta Debian. Ela tem lá o meu arquivo de controle. Ok? Então vamos modificar esse arquivo de controle e criar uma versão 0.2, por exemplo. Tá? Vou lá em Debian. Control. Tá? Essa é a versão 0.2. Vou atualizar aqui. Aqui no lugar de apenas um teste de exemplo, eu vou colocar apenas um teste com documentação. Posso sair e salvar. Ok? Vou mover lá para cima. Está aqui a minha pasta de testes. Obviamente eu vou ter que mudar a versão também aqui da minha pasta. Então eu vou modificar teste underline 0.1 all para teste underline 0.2 all. Ok? Então para ficar igual a versão do meu arquivo de controle. Agora sim eu posso fazer, gerar o meu pacote Debian com o dpkg. Antes da gente gerar esse arquivo, vamos só primeiro verificar como ficou a estrutura de diretórios do nosso teste 0.2. Ok? Então está aqui o teste 0.2. Dentro lá eu tenho a pasta Debian com o meu arquivo de controle. A pasta sr.bin tem o meu script. A instalação do meu script. E o sr.sharemain1 eu tenho a minha documentação. Então eu verifiquei que está tudo correto. E agora eu posso gerar o pacote Debian e fazer a instalação com o dpkg. Ok? Então para gerar com o dpkg, a gente já sabe. Eu utilizo dpkg-debian-b de build. E a minha pasta teste 0.2 all. Apertar enter aqui. E ele criou para mim o pacote teste 0.2 db. Ou seja, a versão 0.2 do meu pacote. Aqui é a versão 0.2. Ok? A gente pode instalar com dpkg-i. Ok? Teste 0.2 all. Ponto db. Lembrando que essa instalação vai precisar do sudo, né? Para poder fazer a instalação do pacote. Vou apertar enter aqui. Se eu não tivesse o sudo aqui, ele ia pedir a minha senha. Como eu já utilizei o sudo nesse terminal, ele já está habilitado. Então ele fez direto aqui. Está desempacotando teste 0.2. E está fazendo a instalação. Percebe a diferença agora? Agora, apareceu essa última linha aqui, processando os gatilhos para main db. Ou seja, ele está atualizando a documentação. Ok? Então após atualizar a documentação, eu vou utilizar o comando main. Vou verificar se tem alguma documentação para o meu pacote teste. Vou apertar enter. Está aqui a minha documentação. Ok? Justamente com a mensagem que a gente colocou. Que é um exemplo de teste do pacote db. Apertar a letra aqui para sair. Se eu perguntar para o main de onde ele está extraindo essa documentação, com main-w teste, ele está extraindo de barra usr, barra share, barra main. Ok? Justamente a documentação teste1gz, que a gente acabou de instalar com o nosso pacote db. Ok? E eu posso fazer o seguinte. Eu posso utilizar main-f teste. E aí ele já gerou para mim. Como diz aqui essa linha que faz a atualização do banco de dados dos manuais. Ele já gerou aqui para mim. A documentação de uma linha do comando main. Né? Do comando teste com main, né? O teste está na seção 1 de programas executáveis e comandos do shell. E essa primeira linha aqui é que diz que esse programa é um exemplo de teste de pacote db. Ok? Então, agora a gente já aprendeu a criar a documentação profissional de um programa, né? Para o Linux. Por essa aula é só. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.